Oi gente, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou a Janaína do canal Jana Crochê Cia. Tô aqui pra começar mais um vlog com vocês. Hoje é dia 7 de maio e eu vou fazer uma capa de bojão. Vou começar, tá gente? Já é meio dia. Eu encerrei o vlog de ontem, hoje de manhã. Eu limpei a casa, fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou sentar pra crochetar, tá? Vou começar uma capa de bojão e conforme eu for fazendo eu trago pra vocês verem, tá? Já peço desculpa pelo barulheira que as crianças estão ligadas no 360, como diz o outro. Ó, eu vou usar esse rosa bebê. Ele é um rosa bebê. Olha aí, dá pra ver melhor, eu acho. Com melancia, tá? Vou começar com o rosa bebê. Quando eu for trocar de cor, eu trago pra vocês verem. Oi gente, voltei aqui. Hoje já é segunda-feira, dia 10 de março. Eu vim só dar uma explicação pra vocês, que eu sumi na sexta-feira, né? Mas, eu... na sexta-feira, eu fiz um pouquinho de crochê, foi bem enrolado. Aí no sábado eu tirei pra limpar a casa. No domingo, eu fiquei com a minha sogra, com meus filhos, né? Meu esposo. Acabei não pegando no crochê, final de semana, gente. Então, eu fiz isso aqui na sexta-feira e ficou parado aqui o final de semana todo. Hoje é segunda-feira. Hoje, agora é oito e meia da manhã. Eu não vou pegar no crochê, eu vou limpar a minha casa, que a minha casa está uma bagunça. Uma bagunça mesmo, literalmente, vocês não tem noção. Tá? E eu vim só pra deixar uma explicação pra vocês, que eu sumi mesmo. Que eu falei que ia fazer vídeo diários, né? E eu vou continuar fazendo esse mês todo, se Deus quiser. Tá bom? Hoje eu vou fazer faxina na casa. E porque, assim, foi assada a carne, então tem gordura pra tudo quanto é lado. Tem cheiro de fumaça, sabe? Vou dar uma geral na casa. Vocês querem me acompanhar? Deixa aí embaixo se vocês querem acompanhar essa faxina hoje ou não. Ou vocês preferem só crochê. Tá bom? Dependendo se eu conseguir pegar no crochê, eu volto aqui pra mostrar pra vocês amanhã, tá bom? Provavelmente eu vou pegar pelo menos um pouquinho à noite, ó. E aqui tem uma, duas, três, quatro carreiras. Tá bom? Então, amanhã eu volto pra mostrar pra vocês o que aconteceu. Nem que seja pra dar só uma satisfação. Tá bom, pessoal? Beijos. Muito obrigada pela compreensão. Deixe seu comentário aí embaixo pra ajudar a gente, pra incentivar, tá bom? Beijo, beijo. E até amanhã. Tchau.